Próxima terça, sete e meia da noite. Não pode sair de Paris como vamos fazer se um vilão aparecer em Aliribu que estiver em Londres. Vamos fazer desse jeito. Vamos! O Rexan se comporta como guias de comida. Perfeito. Ah, que gatinho, fofinho! O Rexan se comporta como guias de comida. Entregue-se dos bens mais preciosos. Mas queremos que você é um bens mais precioso. Tique! Assista esse episódio duas vezes seguidas.